A minha administração, telespectador, ela teve a correção com você, população paulistana, de dar sequência a bons projetos que foram implantados na cidade de São Paulo. O CEL foi um bom projeto, eu apenas comecei pelas escolas de lata e sala de lata. Aperfeiçoei, os meus projetos são melhores do CEL, foram corrigidos os projetos e são mais baratos. O bilhete único foi um bom projeto, eu aperfeiçoei, estendi para o metrô, aliás, foi o ex-governador, nosso querido governador, o ex-prefeito, querido governador José Serra, estendi ao metrô, aos trens. É evidente que agora pudemos aumentar para três horas, implantamos o amigão. Portanto, eu não sou contra os CELs, eu era contra dar prioridade aos CELs, a prioridade era acabar com as salas de lata e com as escolas de lata. Tanto é que o CEL nosso, que está em obras mais atrasadas, é esse que a ex-prefeita acabou de lembrar e que vai ficar pronto até fevereiro. Agora, candidato Gilberto Kassab, o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais. Eu queria cumprimentar a candidata pela sua participação nesse debate, cumprimentar o nosso mediador, o Boris, a Rede Bandeirantes, pela promoção que faz desse importante debate, a você, telespectador, e dizer que, ao longo desse segundo turno, nada vai me afastar do debate das ideias e das propostas. Todos sabem e todos conhecem a excelente equipe que tenho. Todos sabem que já faz dois anos e quase seis meses que sou o prefeito da cidade de São Paulo. Uma prefeitura que deu sequência à gestão do então prefeito José Serra, que tem um compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que administrou os recursos públicos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita austeridade, e que apresenta resultados extraordinários na cidade de São Paulo, em todos os campos. e que tem a humildade de dar sequência a bons projetos de nossos antecessores, que tem também a coragem de enfrentar máfias na cidade de São Paulo, dos postos de gasolina, dos maus empresários que agiam criminosamente com a poluição visual, que, enfim, soube fazer e soube implantar a ordem na cidade de São Paulo. Soube trazer receitas para a cidade de São Paulo, soube fazer importantes parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. A ex-prefeita vive aqui citando o presidente Lula, mas o presidente Lula, ele investiu dez vezes mais na minha gestão do que na gestão da ex-prefeita. Por quê? Porque nós temos projetos para a cidade, ela não tinha projetos. E, na medida que nós temos projetos, vieram os recursos do governo federal e do governo do Estado. Ela cita aqui o governo do Estado, mas ela não soube apresentar projetos para o ex-governador Geraldo Alckmin, que chegou, inclusive, a deixar 100 milhões para a habitação disponível e não foram utilizados pela gestão da ex-prefeita. Portanto, a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado e que a gente tenha a oportunidade de continuar debatendo os problemas da cidade de São Paulo ao longo dessa campanha. Muito obrigado mesmo. Considerações finais agora da candidata Marta Suplicy. Eu quero agradecer a Band por esse debate, o candidato adversário, também ao Boris, e a você, principalmente, que está em casa e assistiu a esse debate até agora. Quero agradecer também os votos, quero pedir a confirmação desses votos no dia 26, e, ao mesmo tempo, pedir a você que não votou em mim, que reconsidere e que pense, e que pesa as propostas, a credibilidade de cada candidatura e o que pode ser feito para você de bom. Eu aprendi bastante, como prefeita, agora também aprendi agora na maturidade mais experimentada. Eu acho que a gente pode fazer muito mais e muito melhor. E eu tenho proposta, eu tenho proposta para arrumar esse trânsito, para aumentar o transporte na cidade, para fazer os corredores que ele não fez nem um quilômetro, a não ser oito do fura-fila, mas não cumpriu a promessa dos cinco quilômetros de corredor. Nós vamos fazer. Agora a cidade tem dinheiro, vamos pôr o dinheiro no metrô, levar esse dinheiro desse metrô para a periferia, para que chegue em Vila Nova Cachoeirinha, na Alapa, no Jardim Ângela, em Mibo e Mirim, Sapopemba, Vila Maria, porque a gente vai pôr o recurso e vai sentar para conversar sobre esse recurso. E também na saúde, porque hoje você tem três portas de atendimento. Você tem as AMAS, as UBS e o Programa de Saúde da Família. E aliás, no Programa de Saúde da Família, eu deixei 800 equipes e o opositor 200. E agora isso tudo está sem comunicação, porque não houve a informatização. Então a pessoa entra, essa porta de entrada, quando consegue a consulta, ela não consegue depois a consulta de especialidade. Eu sei fazer as prioridades e trabalhei com muito pouco dinheiro nessa cidade. E o meu parceiro, o Lula, agora está com dinheiro, tanto é que mandou para você. Ele é um presidente republicano. Mas como ele disse, com você, Marta, é outra coisa. Nós somos time. E termina aqui o primeiro encontro deste segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria de agradecer as presenças dos candidatos Gilberto Kassab e Marta Suplicy. Eleições 2008, debate, você decide na bande. Boa noite. Fim do debate. Vamos conversar com os candidatos aqui à Prefeitura. Candidato Gilberto Kassab, qual a avaliação que o senhor faz do debate? Uma avaliação muito positiva. O debate do segundo turno nos dá essa oportunidade, porque o debate do segundo turno faz com que a gente possa, pelo tempo existente, aprofundar as discussões, fazer com que o eleitor, o telespectador, entenda cada tema apresentado, compreenda as nossas realizações e compreenda as nossas propostas. Conhecemos divergências em relação ao que pensa a candidata Marta. Ela tem alguns aspectos do seu programa de governo que divergem do nosso, principalmente investimentos na saúde. Nós vamos continuar investindo mais do que a lei prevê na saúde. Vamos continuar investindo também no ensino público, na melhoria da qualidade do ensino público, investindo nos professores, nos servidores. Candidato, o senhor espera que o tom da campanha seja o tom desse debate? Olha, eu espero que prevaleça ao longo da campanha o debate de propostas. É essa a expectativa do paulistano e é essa a minha expectativa. Eu vou continuar tendo esse comportamento, porque é mais compatível com essas expectativas. Obrigado. Vamos conversar agora com a repórter Patrícia Zorzan, que está com a candidata Marta Suplicy. Isso mesmo, Sérgio. Nós vamos conversar agora com a candidata do PT, Marta Suplicy. Candidata, como é que a senhora avaliou a participação da senhora? A senhora subiu bastante o tom nesse debate? Esse vai ser o ritmo daqui para frente? Não, eu acho que eu subi o tom se subir num momento que foi mais acirrado. O que num debate é permitido, né? Eu acho que se você está dando entrevista na rua, não. Mas num debate, a outra pessoa está ali, um responde, o outro fala. Aí eu acho que é permitido. Nós dois subimos o tom em diferentes momentos. E eu acho que foi muito proveitoso, porque nós marcamos os campos, as diferenças, né? Eu acho que nenhum dos dois conseguiu aprofundar tanto as propostas. Mas os campos estão demarcados, os campos estão demarcados. O Gilberto Kassab é do PFL. Não adianta se travestir de PSDB. Ele tem uma trajetória clara na sua vida. E nós já tivemos nessa cidade um prefeito que ganhou com propaganda enganosa. Se chamava Pita, esse prefeito. Ganhou com propaganda enganosa e com um chefe que naquele momento era muito poderoso. E o que aconteceu com a cidade? A propaganda enganosa se transformou na realidade que nós vivemos com o Pita. Isso as pessoas não sabiam. Eu acho que muitos hoje souberam. Ok, muito obrigada. Nós voltamos agora com o repórter Sérgio Gabriel. Nós vamos conversar agora com o jornalista Boris Casoy, que foi o mediador do debate. Que está comentando aqui como é que foi o debate hoje, né, Boris? Eu estava dizendo aqui na Band News que o debate hoje foi difícil para mim. Porque o debate é engessado e tem pouca intervenção de improviso. Mas dessa vez eu fui obrigado. E teve uma sensação muito forte de tensão. Quer dizer, aqui tinha eletricidade, tinha 5 mil volts circulando, viu? A tensão era muito forte. A tensão entre os assessores, as coisas que eu ouvi da plateia, né? Você não pode reagir a tudo. Os pedidos de resposta, da resposta, tudo isso foi um debate tenso. Em nenhuma das vezes em que eu devia dizer, passa para o senhor, passa para a senhora, eu o fiz. Eles foram automaticamente respondendo, o que deu uma dinâmica melhor ao debate. Foi sem querer, foi normal. Agora, o debate foi muito tenso. As aparências de calma que eles demonstravam perante as câmeras, eles não revelavam nos intervalos, tá certo? Esse novo formato de ter a plateia atrás, eu me senti pressionado pela frente e por trás em determinados momentos. Não é que eu fiquei com medo, mas é uma sensação nova. Você ter um canhão por trás. Se estiver pela frente, pelo menos você consegue se desviar. Então, eu ouvi coisas e insinuações até graves de pessoas que estavam às minhas costas e eu não podia revidar, preferi ignorar, tá certo? E não reagir, fingir que não ouvia e tal. Obrigado, Boris. Obrigado, Boris.